E aí pessoal! Última parte então da conversão de unidades, das três unidades básicas. Então agora a unidade de tempo em que a unidade do sistema internacional é o segundo representado pela letra S. Então vamos trabalhar também quatro unidades, pelo menos, mas podem ser trabalhadas outras unidades. A gente vai trabalhar dia, hora, minuto e o próprio segundo. Fatores novamente, né? Dia, hora, minuto e segundo, a mesma regra que ela. Dá as unidades de maior valor para as de menor valor, faz as multiplicações. E unidades de menor valor para as de maior valor, as divisões. Então, começando aí, fazer as comparações, saber os fatores que nós vamos utilizar nesses cálculos. Então, um dia é igual a 24 horas, uma hora é igual a 60 minutos e um minuto é igual a 60 segundos. Então nós temos os três fatores aqui. Aqui vamos para as perguntas, né? Quantas horas tem um dia, sabemos que é 24. Então, do dia para a hora vezes 24 e de hora para dia dividido por 24. De hora para minuto vezes, né? Ou multiplicação por 60, porque uma hora tem 60 minutos. E do minuto para a hora, divide por 60. E do minuto para o segundo, multiplica por 60 e divide por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Então, vamos fazer duas divisões, na verdade, duas conversões de unidades, para que a gente possa pegar um pouquinho deste material, tá bom? Então, vamos supor que eu queira converter 13 minutos, uma hora. Uma hora e 13 minutos em segundos. Então, eu estou de unidades maiores para unidades menores, de menor valor. Então, eu posso primeiramente pegar esta hora aqui e fazer a conversão, né? Uma hora tem 60 minutos. Então, é 60 minutos, 1 vezes 60, que é 60 minutos. E somar com esses 13, porque daí eu já vou ter o total de 73 minutos. Então, vendo que eu peguei uma hora e 13 e já converti para 73 minutos. Só que eu queria chegar em segundos. Então, eu vou pegar e vou fazer a multiplicação de 60 minutos para segundos vezes 60. Que é igual a... 4.380 segundos. Ok? Num segundo momento, a gente pode utilizar, por exemplo, né? 3.660 segundos e eu quero chegar em horas. Eu estou na unidade menor e quero chegar em uma unidade maior. Eu vou fazer divisões. Então, o primeiro fator que eu vou utilizar, ó, é dividido por 60, de segundos para minutos. 3.660 dividido por 60. Primeiro que eu já posso simplificar aqui, ó. E aqui? Já facilitou, tá? Então, eu tenho 60 e 1. Tá, é o fator. Agora, eu cheguei em 61 minutos. Certo? Não cheguei na hora que eu queria. Então, agora eu pego esses 61 minutos e divido novamente, ó. 61 minutos por 60. Que é igual... Que é igual... Agora, esse fator, que para mim é um pouco mais difícil, né? Dividir assim. Dividido por 60. Então, dá 1. 1 vezes 60 é 60. Sobra 0.1. Vírgula 10. 0.100. E assim vai. Então, é 1,01 hora. Cheguei na conversão. A maioridade é a hora. Acabei a conversão. Ah, vai dar... Por exemplo, aqui... Vai sobrar... Vai dar 60. Sobra 40. Daí o 40, né? Por matemática, fica 400. É 6. Ah, poderia botar aqui, por exemplo, assim? Claro que poderia. 1,016 horas. Tá? Então, poderia ser feito esse arredondamento aqui. Tá? Agora, uma outra visão, né? A gente pode ter, por exemplo, 1,2 horas. Eu tenho a hora decimal aqui, ó. E eu quero em segundos. Como é que eu faço para converter, ó? Eu estou em hora, eu quero até segundos. Então, 1,2 de hora para minuto vezes 60. Que eu tenho 72 minutos. Cheguei em minuto. Vezes 60 de novo. Vou chegar em segundos. Então, eu tenho 6 vezes 2, 12. Vai 1, ó. 6 vezes 7, 42. E 1, 43. Certo? Segundos. Ok? Um abraço. Até a próxima aula. Espero que tenham compreendido aí dessas três aulinhas. Eu sou eu. Tchau. 1,4 ve, 3, 2, 3.